Vem cá, vem cá, isso E ele tem que passar ali em cima, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem, 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 vem Ô meu Deus, você não quer vir não, né Mano, que bicho folgado, velho Tem que quebrar isso aqui Quebrei, eu perdi Meu Deus, e agora? E aí meu povo, estamos com mais um vídeo E dessa vez galera, o segundo episódio da série de Digimobz aqui no canal Vocês pediram e eu atendi Então vamos continuar essa série E nesse segundo episódio, como vocês podem ver Eu estou com o Reis Minimapper ali na direita Vocês pediram nos comentários lá pra eu colocar Pra poder ajudar e tal E já pra começar o vídeo, eu já vou colocar aqui Um waypoint da nossa casa, né Vai chamar casa Casa cronística Boa, bom nome, crony, boa ideia de nome Vamos colocar a cor Não, o que que mexe, né Vamos colocar bem gay, vamos colocar rosa Olha que bonitinho que ficou Casa cronística, ah não, mas eu não quero esse negócio dentro da minha casa Quero que fique Que isso, velho? Já tem um Digimon aqui Nossa Ah, e vocês viram aqui que eu estou com alguns itens diferentes Eu consegui catar esses itens aqui É... Ai meu Deus Acho que isso aqui é atrair ele Matando alguns Digimons Infelizmente eu tive que matar alguns, né Mas galera, é... Vamos deixar isso aqui Primeiro eu vou organizar isso aqui Uma coisa de cada vez Primeiro a gente vai deretar isso aqui Ué? Remove Ó, por que que eu não quero remover? Pô Remove? Remove? Ah, removeu? Não, não, deixa, deixa Frescura Pode ficar ali Eu não vou incomodar com você não, tá? Pontinho no mapa E aqui galera, vocês estão vendo Eu estou com esses bagulhinhos aqui Ah, eu esqueci de falar Mais um mod que eu coloquei O Too Many Items aqui Pra me ajudar Na crafting dos itens E... Quando eu não souber fazer algum item e tal Ele vai me ajudar Vai dar o Recipe Mod Vai me ensinar como que eu faço o item e tal Pra eu não poder ficar perdendo muito tempo Sei lá, procurando no Google E eu acho que tá um pouquinho lag aqui Eu vou melhor... Mudar isso aqui Ver se aumenta um pouco o FPS De boa, melhorou um bocado E galera, a gente tá com esse bichão aqui Que eu esqueci o nome dele de novo E... Eu não sei muito bem como que a gente vai fazer pra pegar ele Me falaram que... Eu não sei muita coisa do mod Que você tem que colocar esse negocinho aqui no chão Que é o... O Digi... Digi Cave? Não, Digi Cage No chão E aqui você vai atrair o seu Pokémon Vem cá Vem cá Isso E ele tem que passar em cima Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem, 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 vem Ô meu Deus, você não quer vir não, né? Mano, que bicho folgado, velho Tem que quebrar isso aqui Quebrei, eu perdi Meu Deus E agora? Vou ter que fazer outro, galera Aqui no baú, infelizmente, né? Tem algumas coisas aqui Que eu deixei Que você vai precisar disso E disso pra poder construir É... A sua Digi Cage Aí você vem cá Faz assim, 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 assim Assim, assim, assim E assim Aí beleza Você fez a Digi Cage Beleza, vamos deixar isso aqui E... Vamos procurar outro bicho Aquele lá não tá querendo brincar com a gente ainda não Ou se bem que não Vamos tentar Última vez com ele Aqui Vem cá, passa Por que que você foge? Não, você vai vim cá Vem cá Aqui, ó Olha pra mim Vem cá Ô bicho safado Vem cá Meu Deus Ele é muito mal Você não vai vim, não? Então tá bom Então tá bom Não quer vim, né? Beleza Que que é isso? Fireship Acho que isso aí é uma coisa que a gente vai usar mais no futuro aí da série Que é a respeito de... Como é que fala? De... De aqueles bichinhos De aqueles... Parece Tamaguchi O cara esqueceu o nome É... Tem uma paradinha lá Que você vai precisar pra poder... Tipo uma Pokédex Eu não sei o nome dos Digimons Mas então Nesse episódio Eu vou tentar pelo menos pegar um É... Digimon Pra gente já poder já adotar ele e tal E... Sei lá Ele ficar bonitinho e zumbi Sai pra lá Vem pra cá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Boa Boa Beleza É... A gente vai precisar de também muita XP, cara Porque pra... Você mexer lá e evoluir seus Pokémons Tem uma parada lá Que você vai dar sua XP pra eles E isso aí a gente vai ver no futuro Se você quiser saber mais Continue assistindo a série aí, né Que vai ficar muito épica por sinal E... Sei lá Que mais E... Cara, tá meio difícil de achar Digimon, né Ainda mais à noite Cara, eu sempre tô gravando à noite essa série Olha que coisa feia E o problema é que eu não tenho cama nem pra dormir É... Cheio dos bichão Só arrancando nossas vidas Sai pra lá Morre Morre Sai Beleza Olha, tem uma jungle aqui Que bonito Hum... Cadê os Digimons? Eu quero Digimons Vai ficar complicado de achar Digimon Putz Eu não sei se é melhor eu esperar ficar de dia Porque, sei lá Eu nunca achei um Digimon à noite E, sei lá Meio... Tá meio complicado Ai Vou comer aqui, né E depois disso Eu vou dar um corte no vídeo, né Pra vocês não ficarem esperando aí Eu... Sei lá Decidi minha vida aqui Olha a XP De onde tá a XP Beleza Então eu vou cortar o vídeo aqui E quando vocês... Não, quando eu ficar de dia eu volto, tá Então... Segura a onda aí, galeris Bem, galera Acabou de ficar de manhã aqui, né Acabou de... De esperar esse tempo aqui mesmo E... Um Creeper explodiu aqui bem do meu lado Mas eu não morri não Graças a... Ao Deus dos Pokémons E... Cara, tá meio complicado Aquele amarelo... O que é isso? É um Digimon aquilo ali? Não É um bicho pegando fogo Aquele Digimon lá Que a gente achou Aquele laranjinha Eu não sei porquê Que ele... Não quis vir Estranho A gente vai tentar procurar outros aqui E... Vocês viram que Aquela DigiCage minha Aquele bagulhinho Parecendo gelo Tá um pouco diferente Eu não sei porquê, galera Normalmente Aqui, ele aqui Normalmente ele parece Uma... Uma... Uma gaiolinha Sabe? Mas não sei o que aconteceu Que aqui tá assim Se você souber por acaso Por que que tá assim Me diga Pra eu poder Sei lá Consertar Então vamos aqui fazer mais uma Bom que vocês vão aprendendo aí comigo Pra quem quiser jogar a série E fazer essas coisinhas Vai aprendendo E... Enfim Vão... Eu tô com essa calça aqui, né? Consegui fazer ela só de Iron In good Iron... Iron... Ai, merda Cai E agora pra subir aqui Beleza Podia ter mais Digimons Nesse... Nesse... Nesse mod, cara É... Seria mais interessante Ai Que susto, Sair Hum... Tá complicado Tá complicado Cadê vocês? Porque Digimons Porque Digimons Podia ter... Ter uns Digimons Será que existe? Não sei muito bem Não lembro Você tem alguns que voam, né? Ia ser bem bacana Você tem um Digimon que voa Aí você sobe nele E ele sai voando assim, ó Uuuu Desse jeito, tá ligado? Ia ser bem bacana E... Será que nessa jungle Aqui vai ter algum? Tô meio receoso Porque nas jungles Nunca tem muito Digimon E... Se ficar muito chato, galera Eu vou cortar pra parte Que eu acho algum Digimon Enfim E também me deem dicas aí Do que vocês acham bacana De eu fazer na série É... Algumas dicas aí Pra eu pegar Digimon O que eu preciso fazer muito É... Sei lá Qualquer coisa que vocês Puderem me ajudar Vai ser bem-vindo Beleza? Aqui tem muito cocobim Vamos pegar, né? Porque... É importante, né? Ter essas coisas Vem cá, cocô, cocô, cocô Cocôzão lá em cima Vem cá, cocô na minha mão Cocô Abre a boca Comi cocô Beleza Que bosta Ai Que isso, véi Tá travando Ô, meu PC Minha carroça mesmo Viu? Aô, trem Ó, que bonitinha As plantinhas nascendo aqui Caramba, cadê vocês Digimons Digitais Digimons Estão sumidões Digimons Digimons Tá vendo? Por isso que eu não gosto de jungle Uhul Morri Mentira Ó, a gente tá indo Totalmente ao contrário Da nossa casa E... Que que é aquilo ali na frente? É bem amarelo Que estranho Que que é aquilo? Aí Vamos lá Tô coçando a minha boca Por isso que eu não tô mexendo o mouse Ah Pra mim isso aqui era alguma coisa importante Não é Se vocês verem algum Digimon aí Dá um grito, viu, galera Que que é aquilo? Vocês não tão vendo o número 1? Aqui Olha pra você ver Que que é isso, cara? Que coisa esquisita Não, na moral Tô com medo agora Olha ali Bem pra onde o mapa tá apontando Olhem pro mapa Ó Bem pra onde a setinha minha Que eu tô lá Vermelha Tá apontando Tem o número 1 no mapa, cara O que é isso, velho? Na moral Tô com medo disso agora O que será que esse número 1 misterioso é? Com certeza Sei lá Não foi coisa do mod mesmo Isso foi O mundo que gerou Olha que bacana, cara Tem Tem um Depende Isso aqui pode ser várias coisas Coisas pornográficas Pode ser um número Sei lá Pode ser várias coisas Depende do seu modo de ver, né? Mas olha que bacana No mapa ficou aparecendo um Tô em cima do 1 E esse é o 1 do capiroto Na moral Não foi planejado E apareceu do nada Aqui e tal E a gente tá distanciando a nossa casa Olha, tô ficando com medo Pelo menos eu tenho com medo aqui Tenho uma espada boa A calça E... Nossa, cara Se aparecer aquele Digimon gigantão de novo Puts Vou ficar com medo E uma coisa que tá me deixando bem embolado mesmo Que eu já disse É porque que esse negocinho tá azul A DigiCage Tão sem graça ela azul Com esse gelo aí É mais legal quando ela é de grade Bonitinha Parece uma gaiola É mó bonitinha Mas infelizmente ela não tá assim Se alguém souber aí Como eu já disse Por favor, dá uma moral Aí o mapa tá carregando E tá um lag Ai, lag, 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 lag Nós vamos dançar Girando, girando, girando Pro lado Girando, girando, girando Que isso, velho Ó, tá vendo minha calcinha Ó, ops Sou homem Não sou mulher Mulher que tem calcinha, mano Que eu tô falando aqui, velho Gatinho Vamos bater no gatinho Eu não tenho peixe Tô precisando matar o gatinho Sabe o que? Eu sou cachorro doido Sou cachorro doido Mato gato Cadê cachorro? Cadê? Cadê o gato? Ô, meu Deus Preciso de umas aulas de parkour Com o humano Feromonas? Ô, não Eu vou conseguir Aí Ah, o gatinho Vai nadar, gatinho Vai Vai nadar Vai nadar Vai nadar Vai nadar Ah, não nadou não Foi pro céu Galera, quando eu achar um Digimon Eu volto aí E a gente faz umas tripulias De boa De boa, né Então é nóis Dij-mossos 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 Cri-mossos Cri-mossos Achei um Achei um Nossa, achei dois Agora vamos ter que resolver esses cripe Boa Pelo menos ele não matou Nossos Digimon Boa galera, finalmente achamos os Digimons Vamos resolver essa briga aqui com esses bichão aqui Antes que dê problema, né Ai, chega de aparecer Sai pra lá, estoura, estoura Boa, nossa Que isso Que isso, gente Ô louco, eu tô sendo atacado No atentado terrorista Ah, os Digimons vão fugir Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá Boa, aí Cadê vocês, Digimons? Cadê vocês Pequenininhos, sozinhos No frio, olha lá, você pulando Oi, vamos ver se isso aqui atrai ele Vem cá, isso te atrai? Isso te atrai? Não? Isso te atrai, Pokémon? Não? Olha pra você ver que bonitinho o cabelo dele Que cuti-cuti, gente Olha, tem um monte aqui Achamos a mina de Olha, gente, olha lá, eu cliquei nele Que estranho, ele não tá nem aí Que estranho, velho Deixa eu ver se isso aqui atrai ele Muito provavelmente não, né? Olha pra cá Apagar Apagar Hum, você tá embaixo da água Você tá com frio, bebê Vamos colocar isso aqui, vai Vem pra cá, vem Vem cá Pula aqui, pula aqui, amiguinho Aqui, pode ser você Ai Eu tenho que clicar aqui, como é que funciona? Eu não tô conseguindo Acho que quando ele passar aqui que eu devo clicar Vem cá Vem cá Tô fazendo hora com a minha cara, né? Ah E esse aqui? Vem cá, orelhudinho Vem cá Ah, meu Deus Acabou Meus anchors Sai pra lá Galera Me dêem dicas aí Do que eu devo fazer com esses pokémons malvados Que não querem Meu amor Vem cá, ó Esse aqui tá Ele não tá nem aí pra mim, cara Tá vendo? Tô magoado com vocês Ele podia dropar um Acro Acro Sei lá o nome desse trem Ih, galera Eu achei esses Digimons aqui Mas, sei lá Esses aqui não são tão bons Não era o que eu tava Preparando Eu queria aquele laranjinho lá Acho que ia chamar Gomon, né? Eu esqueço o nome sempre Mas, infelizmente Eu não consegui, né? E esse aqui também é tão bonitinho Se vocês souberem o nome Me digam Olha lá Ah, mano Eu queria ele também Só que ele não quer vir pra minha armadilha Vem cá Vem cá Pula aqui Vem cá Por favor Por favor Pula aqui Vem cá Vem cá Vai, vou ter que te empurrar, né? Vem cá Pula aqui Pula aqui Sai da árvore Sai da árvore Vou ter que desmatar Isso aqui pra você comer Vem pra cá Vem pra cá Aí, ó Jogando basquete, ó Isso aqui cai na bola, ó Ó Ó Ó Tum, tum Vem cá Morre 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 Safado Não gosto mais de você Você não é mais bonitinho Você está atrapalhando a minha jornada E olha lá Olha que triste Eu quebro O negócio vai embora Ah, enfim, né galera Infelizmente Não consegui capturar nenhum Pokémon Não sei o que está acontecendo Me digam aí Se vocês têm noção do que está acontecendo aí Pra eu saber E arrumar isso aí Pra gente poder continuar com a série E sai pra lá Esqueletada Meu Deus, meu Deus Estou sendo atacado Corre, corre, Crone Corre Ai Me salva, Pokémon Digimon Ai Ai Meu Deus Corre, Crone Corre, 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 corre Corre, corre E galera Eu vou me despedindo por aqui Já estou numa emboscada Enrascada Sei lá Eu não consigo mais correr Eu consigo Enfim O vídeo acaba por aqui Por favor Deixa seu gostei E seu favorito aí Pra me ajudar Ajudar o canal E mostrar aí Que você está gostando da série Não custa nada Você dá um joinha Vai me ajudar muito E é isso Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Pra receber os próximos episódios E vídeos De Minecraft De Hunger Games E etc E tal E eu vou morrer E eu sou muito Sagaz Morri? Não Meu Deus Corre, Crone Corre E é isso galera Um abraço pra vocês aí A gente fica até o próximo episódio E Tchau 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 Tchau